Agora tem um aumento muito bom para renda fixa. Está dando muito dinheiro. Por causa da taxa SELIC que subiu isso aí? Exatamente. Inflação, taxa SELIC. Até isso é um conceito interessante. A taxa SELIC é o custo do dinheiro. Então, ela é a taxa básica de juros. Todo o país tem a sua taxa SELIC. Basicamente, ele mede quanto uma empresa vai conseguir pegar. Quando vai ser a taxa quando uma empresa pegar dinheiro emprestado. Quando alguém precisar financiar um imóvel. Quando alguém precisar financiar um carro. Mede também o custo propriamente do dinheiro quando um banco vai emprestar dinheiro para outro banco. Uma situação para fechar o caixa no final do dia. Então, ele é uma meta. Mas isso é melhor que esteja alto ou é melhor que esteja baixo? Não entendo. Ela é melhor que esteja baixa. O mundo e o país crescem muito mais com ela baixa. Porque é uma... Ela mede meio que o risco, assim. Na verdade, não. Então, ela... Com ela baixa, as pessoas têm mais vontade de empreender. A economia cresce mais. Porque pensa comigo. A renda fixa está dando muito dinheiro agora. A SELIC está um absurdo de alta. Um ano e meio atrás, ela era 2%. Então, agora ela está 11,75%. Olha quanto isso aumentou. Tem clientes meus que são empresários. Que, em vez deles aumentarem a operação deles. Eles falam. Rafa, está dando muito dinheiro à renda fixa. Vou deixar isso ser investido. Aí, ele poderia gerar 50 empregos a mais. Só que, por que ele vai gerar esses 50 empregos, arrumar um monte de problema para a cabeça, tomar um risco danado, porque pode ser que dê merda o empreendimento dele, se ele consegue ganhar um dinheiro bom na renda fixa? Você fala assim, não, se eu empreender e der tudo certo, eu ganho 20%. Se der meio certo, eu ganho uns 12%. Se der errado, eu saio no negativo. Então, vamos levar esses 11,75%. Vamos pegar umas rendas fixas de 5 anos ali, que pagam 14% ao ano travado? Isso hoje existe. Se a gente estivesse tendo essa conversa um ano atrás... Isso é sem considerar a inflação? Sem considerar a inflação. E a inflação é um ponto legal porque é justamente ela que acaba balizando ali para a gente por que a SELIC está alta. A inflação é como se fosse um câncer na sociedade. A gente vê o que está acontecendo com a Argentina, o que está acontecendo com a Venezuela. O dinheiro passa a não valer mais nada. Começa a faltar produto, começa a faltar comida. Como é que você faz para matar a inflação? Você precisa tirar dinheiro do mercado. Ou aumentar a quantidade de produtos disponíveis, porque daí o preço deles cai. Não dá para aumentar produto da noite por dia. Não tem como, não tem capacidade de produção. Então, quando você joga a taxa SELIC lá em cima, você consegue retirar esse dinheiro porque as pessoas investem mais. Entendi. As pessoas compram menos. As empresas crescem mais devagar. Aí o dinheiro fica mais escasso e segura a inflação. Exatamente. Só que quando você mantém isso alto, o desemprego começa a crescer, porque as pessoas param de expandir os seus negócios. Todo ano a gente vê na UFSC que sai um monte de gente para trabalhar. Se a indústria não expande a operação, não precisa contratar mais engenheiro. Sim. Então, com uma SELIC alta, por exemplo, alguém que iria pagar um nutricionista, pagar um psicólogo, falou assim, poxa, preciso deixar esse dinheiro investido, só que está me rendendo muito bem ao mês. Vou esperar mais um meizinho, mais dois meses. Isso é complicado para a sociedade. Bom, é taxa de juros embaixo. É o que acaba funcionando melhor ali, né? Tá, e o investimento mais seguro seria a renda fixa hoje em dia? Tipo, se alguém quer sair da poupança? Hoje o mais seguro de todos é o Tesouro SELIC. Porque ele acompanha exatamente a SELIC. E quem garante esse título é o governo federal. O que é o Tesouro SELIC? É você chegar para o governo e falar assim, olha, vou te emprestar dinheiro. Quanto que você me paga? Te pago 100% do CDI. Se eu precisar tirar, eu consigo tirar no mesmo dia? Consegue. Te entrego no mesmo dia com a rentabilidade. O Tesouro SELIC é... 11,75% hoje. E a SELIC é 12%. SELIC e CDI é praticamente a mesma coisa. Não faz muito sentido diferenciar. Mas aí, qual a vantagem de eu meter a grana numa renda fixa se eu deixar o dinheiro na minha Nubank que está dando isso aí? Por exemplo. Olha, a renda fixa, você pode pegar títulos atrelados à inflação, só que aí você começa a travar. Ele te resguarda da inflação. Por exemplo, um título que eu tinha negociado bastante, apresentado para os clientes. Eu tinha título pagando inflação mais 7%. Agora eles estão pagando inflação mais 5,5%. E somando? Isso uns dois meses atrás. Aí quando estourou a guerra na Rússia, já sabia que a inflação ia vir muito alta no mundo inteiro. Aí a taxa pré-fixada que soma a inflação diminuiu. Aí saiu de 7% para 5,5%. Quem pegou, pegou. Foi muito bom. Eu peguei para caramba esse título. E tu indicou para... Tu já fez essa leitura assim? Tu indicou... Não chega a ser uma indicação. Eu muito mais informei que isso estava na plataforma. Eu falei, olha, os analistas estão falando que a inflação... Analistas é banco, casa de análise, fundo de investimento. Estão falando que a inflação vai vir 4,5% esse ano. Eu acho pouco provável. Até porque a inflação em 4,5% no passado foi 10% e também não vai baixar tão rápido assim, mesmo que a Selic é alta. Eu, na minha leitura, imagino alguma coisa em torno de 7%, 8%. Pode ser que venha abaixo, mas acho complicado. Estourou a guerra na Rússia e na Ucrânia. Seguraram o petróleo. Os caras produzem muito petróleo lá. Produzem muito trigo. Ferro pra caramba. Isso aumenta o preço de tudo. Isso aumenta o preço do combustível. A próxima remessa de copo que a gente for pedir vai estar embutido o preço do translado do plástico até a fábrica, da fábrica da matéria-prima até onde eles pegam e moldam o copo, e da fábrica que molda o copo até aqui. Então, olha o quanto o combustível vai aumentar no preço de cada um dos itens. Então, quando a gente fala de renda fixa, existem várias modalidades que a gente consegue selecionar atrelado ao que faz mais sentido. Nesse momento, vale muito a pena deixar dinheiro parado numa Nuconta, por exemplo, ou no Tesouro Selic. A Nuconta garante até 250 mil. Então, se você tem um milhão, você já não pode mais deixar na Nuconta. Mas vale você deixar isso com quem é dono da máquina de dinheiro. O governo sempre vai te pagar. Porque ele pode imprimir dinheiro. Só que quando ele imprime muito dinheiro, ele também dispara a inflação. Inclusive, a inflação disparou agora porque imprimiram muito dinheiro para arcar com os custos da pandemia. Olha como essa conta vai fechando. Como é que a gente vai pagar a conta? Não dá para deixar o pessoal morrer, a gente precisa de dinheiro para conseguir segurar. Não dá para o pessoal ficar com fome em casa, a gente vai ter que dar auxílio. Isso no mundo inteiro, não só uma questão de Brasil. Foi a forma como o mundo resolveu. Nos Estados Unidos, eles falaram durante uns oito meses que não ia ter inflação, que o consumo ia continuar normal, que não ia dar problema. E toda vez no mundo que imprimiram dinheiro, deu inflação. Eu imaginei que você dessa vez não ia ser diferente. E veio. Lá eles estão aumentando os juros também. Aqui a gente aumentou muito mais rápido. Aquela mesma lógica. Você joga a taxa de juros para cima para segurar a inflação. Você pega e retira o dinheiro. Porque antes você imprimiu e você jogou muito dinheiro ali. Então, agora você precisa dar um jeito de começar a recolher esse dinheiro todo. Sim. Deixa o like. Deixa o like.